O ministro Paulo está em cima da linha grande e prioridade para a educação, a educação, a escola. O dilema que tem de ser é relacionado com o crescimento rápido de Bonheiros. De uma forma, é importante que a gente possa fazer o que tem o suficiente lugar na escola. Nosso trate tópico aqui tem bastante profundidade e também buscando possíveis soluções conjuntamente. Ao mesmo tempo, nossa papia oferece um certo reto na coutinho da parte de lerpleg para controlar quando os jovens estão ganhando ensaias com a merecer e também quando eles têm acesso a ensaias com a merecer. E também nossa papia tem de ser tópico de tal beleza. Manejo de idioma, maneira de conhecer recentemente Bonheiros. Papiamento, a ordem de reconhecer a Europa Handfest como idioma de minoria. Coutaduna, é do idioma de papiamento, dentro do Estado holandês, um nível comparável igual com o Friis. Coutaduna, é do idioma de papiamento, dentro do nosso idioma, dentro do nosso manejo de idioma, dentro do nosso idioma, proteção do nosso idioma e desenvolvimento do nosso idioma do papiamento. Então, algo de aplaudir, no nome do colega do meu primeiro lugar, eu quero agradecer e aplaudir o colega do meu mês. Por isso, não sei o que há anos, o quanto é esforço na área da Inca, dentro do área aqui. Nós quero agradecer o Ministério do OCW para todos os trabalhos, 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 para todos os trabalhos e para todos os trabalhos. E, para o mais futuro, seguro, last but not least, a Academia de Papiamento, quando sei que o Tabata é motor incansável, de promover, e só para o nosso idioma de papiamento, Awardo registrado em Handfest europeu, para o idioma de minoria, danke na Academia de Papiamento, danke na Fundação Aki, e nossa primeira, uma cooperação, um hobby fructífero, com a Academia de Papiamento, para o futuro, para nós seguir desenvolvendo o nosso idioma de papiamento. Se é a última palavra, não? Para o colega Cecília. Boa, a deputada da Nheira, pedi-nos, para nós botar ênfase, Sriba, e o weekend, que está bem aqui. Nós turcos, nós campainamos de Saliseif, que nós controlamos a consumo de alcohólico. Nós não esquecemos de que a festa de o weekend, que está uma festa de nós muito, que nós vamos juntos, passamos a dousa, mas temos tudo que nós vamos de controle. Que nós pedimos para botar ênfase, Sriba, e nós contamos com...